Continuando com a questão 33, letra B. Então, agora quer que você converta em radianos 31 graus, 15 minutos e 45 segundos. Então, nós vamos transformar os 31 graus em segundos e os 15 minutos em segundos também. Para isso, o que nós temos que fazer? Nós vamos pegar aqui 31, referente aqui ao 31 graus, vai ficar 31, e vamos multiplicar. Para você transformar para segundos, você vai multiplicar por 3.600 segundos. Você transforma nisso aqui, multiplica por isso aqui. 3.600 segundos, para transformar de graus para segundos, mais 15 minutos. Transformando para segundos, aqui você vai multiplicar 15 por 60 segundos, mais 45 segundos. Entendeu aqui? Então, de graus para segundos, você vai pegar o valor equivalente ao grau e vai multiplicar por 3.600. 3.600 segundos. Só que aqui é minutos, você vai transformar de minutos para segundos, né? Porque um minuto tem 60 segundos, ok? Então, você vai pegar, no caso aqui, o valor de 15 e vai multiplicar por 60 segundos. E isso, mais 45 segundos. Vamos fazer aqui agora, eu vou fazer aqui na calculadora, 31 vezes 3.600. Vai dar 111.600. Mais, fazendo agora 15 vezes 60. 15 vezes 60, vai dar 900 segundos, mais 45 segundos. Igual. Agora, vamos tomar isso aqui tudo, vai ficar 111.600, mais 900, mais 45. 112.545 segundos. 112.545 segundos. Pronto. Vamos guardar essa primeira parte aqui. E agora, a gente vai transformar 180 graus em segundos. Sabemos o seguinte, que π equivale a 180 graus. E isso aqui vai ser 180 vezes, transformando de grau para segundo, lembra que eu falei anteriormente? Você vai multiplicar isso aqui por 3.600 segundos. Fazendo aqui na calculadora, vai dar 180 vezes 3.600. Isso aqui vai ser igual a 648.000. 648.000 segundos. Agora, vamos colocar aqui as equivalências, onde nós vamos ter que π, vamos colocar aqui, π equivale, vamos pegar logo primeiro aqui, 648.000, 648.000 segundos, equivale a π, logo, 112.545 segundos, equivale a x. Então, aqui vai ficar, multiplicando cruzado aqui, vai ficar x igual a 112.545 vezes... Eu, agora, vou transformar o π, eu vou pegar o valor equivalente ao π, que é 3,1416. Vou pegar quatro casas depois da vírgula. Que é para você perceber que existe um outro valor que você pode chegar quando se transforma aí para... graus, minutos, segundos, para radianos. Pode ficar dessa forma também, você dando um valor para π, obviamente, né? Então, aqui vai ficar 3 vezes 3,1416. E isso dividido por, por quanto? 648.000. Logo, x vai ser igual a... Bora multiplicar aqui, né? Calculadora, 112.545 vezes 3,1416 vai dar 353.571,372. E isso, dividido por 648.000. Agora, vamos fazer essa divisão aí. Já está aqui, 648.000. Vai dar x igual a 0,54,563. Chegando aqui nesse mesmo valor para ficar equivalente ao do livro. Rádio. Essa é a resposta.